Opa! Aí sim! Fala galera! Bem-vindo a mais uma live! Bom, como vocês estão vendo aí, acabei de abrir live aqui de um jogo que eu estava muito, muito empolgado de jogar. Vocês estão vendo aí qual é o jogo, eu queria fazer um mistério, mas não tem como, até o nome da live não tem como fazer mistério do jogo. Eu vou jogar o jogo que se chama Pal World, e é pau de buddy, é pau de amigo, não pensa besteira galera, coisa feia. Essa live aqui é de família. E antes de eu começar o jogo, eu vou dar aqui uma breve descrição, um jogo em fase de desenvolvimento, como vocês estão vendo aí, está escrito. Esse título é Beta, Pre-Release Software. Então, é possivelmente que vai sofrer algumas alterações até o lançamento como produto final. Beleza? Eles falam ainda aqui, pedimos que efetue a compra somente se concordar que este é um jogo incompleto em seu estado atual. E lembrando que esse jogo, ele custa 112 reais, mas se você tem Game Pass, ele é um jogo aí que está gratuito. É isso mesmo, você consegue jogar, assim como eu estou jogando, eu tenho Game Pass aqui. Então, ele é um jogo que está liberado, né, para quem tem Game Pass. E, deixa eu só ter certeza aqui, para não falar uma besteirinha. Ah, tá. Pela Steam, ele está em promoção, né. Pela Steam, ele está custando 80 reais. Então, acho que vale mais a pena assinar a Game Pass aí, que acho que está... Quanto por mês? Está um... Está um dinheirinho baixo por mês, o preço aí menos que uma Netflix por mês. E você consegue jogar esse Power World gratuitamente, entre outros tantos jogos, né. Tem muito jogo aí que foi lançado. Esse aqui é um jogo de Day One, então acabou de lançar hoje, no dia 16, mas não, hoje é dia 19. Então, acabou de lançar hoje e já está aí liberado para jogar. Vou te dar uma descrição aqui do jogo, antes da gente sair apertando aqui o botão e vendo exatamente como é que é o jogo, né. Então, vamos lá. Esse jogo, ele apresenta, vou falar aqui rapidamente, tá, cara. A gente vai, obviamente, jogando e entendendo o que que tem o jogo. Mas a gente já pode ter certeza que o jogo, ele tem um modo de montaria, um modo de exploração, de construção. Tem como resgatar os paus aí e pedir para eles construírem o que quer que seja. Aqui está falando assim, ó. Não quer construir uma pirâmide, então vamos ver grandes monumentos, né. Assim esperamos. Trabalho agrícola. Tem como fazer trabalho agrícola. Existem paus com talento para tarefa como plantio, rega e colheito. Trabalho junto com eles para criar uma fazenda dos sonhos. Exploração de dungeons, procriação. Tem até caça ilegal. E tem também um multiplayer. Mas o multiplayer é só para convidado. Então, acredito que eu não vou conseguir entrar. Então, já vamos ver. Deixa eu só verificar aqui se o som do jogo está legal aqui. Tá, está legal, está legal. É que eu não tenho dois monitoras, então já viu, né. Eu tenho que ver aqui pelo celular como é que estão as coisas. Mas já vi que está legal aí, ó. Logo de cara aqui, ó. Só porque eu falei do multiplayer, já está aqui, ó. Invite Code. Então, o multiplayer, para nós, já era. Vamos ver as opções. Está tudo em inglês. E vai continuar em inglês, porque não tem como mudar a língua. É um jogo em construção ainda, né. Então, já esperávamos que algumas coisas estariam faltando. E a linguagem é uma delas. Tá tudo no ultra aqui. Máximo FPS sem limite. O campo de visão 85. Som. Esse aqui, jogo, controle. Enfim, vamos para o que interessa. Bora dar bala. World Names. World Names. Vamos botar... Asa Islands. Asa Islands. Multiplayer. Ah, multiplayer. Ué, dá para ativar o multiplayer? Hum... Ainda tem uma dificuldade aqui, ó. Vou deixar normal mesmo. Nada de casual. Nem muito hardcore. Não sei se tem como mudar isso depois. Jogo balanceado. Ou já ganha pouca experiência. Eu vou deixar no... No mediano mesmo. E bora. Bora dar play. Será que tem alguma historinha? Ih, já tomei aqui, ó. Provavelmente por conta do multiplayer. Vamos ver se é isso. É, imaginei. Tentei ali dar uma bugadinha, né. Dar uma de malandro. Mas não deu muito certo. Ah, tá. Então a gente cria o nosso primeiro boneco aqui. Eu vou tentar criar um boneco rapidamente, tá. Não vou demorar muito não. O que importa para a gente... É jogar. Botar mais ou menos... Eu sempre costumo tentar botar os avatares mais ou menos... Mais ou menos, né. É... Parecido comigo. Nunca dá certo. Por exemplo, cabeça raspada. Eu não sou cabeludo. Só tem bicho cabeludo aqui. Eu não tenho cabeça raspada também. Vou... Aí me complica. Como eu falei, eu sempre tento, mas... Nunca dá certo. Caraca. Esse cabelo de boi lambeu é sacanagem. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Não tem muito pão de correr. Cabelo preto. Tá bom. E caraca. Tem até um olho de... Quase... E caraca. Biaco, gancharinga. Olho de gato. Ó. Olho demoniado. Esse aqui é o olho do Raiden. Engraçado que os roxos com barba são personagens mais velhos, ó. Vou deixar... Enfim. Ficou padrão. Ah, tá bom. Qualquer coisa mesmo. Vambora. Que eu quero da... A torre é a chave. A torre é a chave. Apareceu o que? The tree. A árvore. Guardo o segredo. É isso? Acho que se eu li direito é isso. Então, aqui porradaria. Eu me canso. Parece que não. Não tem uma estamina. Eu tenho como segurar? Ela tem como mirar, obviamente, né? B de construir. Não tenho material pra construir. Então, vamos ter... Eu vou pra cima ou eu vou pra frente, gente? Pick up the fallen branches. Então, tem... Eu tenho que pegar... Alguns troncos caídos ou... Meter o sacode aqui nas árvores. Ó. Dou uma corridinha aqui com o shift. Ó. Eu tenho uma árvore ali. Ó. Tem um pokémonzinho. Saiu correndo de mim. Open the option. Pra ver o kit de sobrevivência. Não... Eu tenho que... Sou obrigado a ver isso aqui? Ah. Sou obrigado a fazer as coisas mesmo. Jogo objetivo. Tecnologia. Craftar. Open... Open... B. Tá. Eu preciso de duas madeiras. Eu já vi uma árvore aqui. Eu já tava de olho nela. Caraca, bicho. Não consegue subir aqui? Toma ali. Toma ali. Toma ali. Consegui um de madeira. Árvore não quebra não? O que é isso? Já vou pra level 2? É isso mesmo? Eu vou me cansar, hein? Me cansei. E aí? Eu me cansei. Não consigo socar. Padrão. Então, beleza. Deixa eu continuar aqui. Eu acredito que eu já peguei madeira o suficiente. Vou construir um negócio aqui mesmo. No meio aqui do... Ah, não. Caraca, aquela ali parece a... Elden Tree do... Elden Ring. Nem falei o nome do jogo. Elden Tree do Elden Ring. É assim mesmo. Fica uma árvore no meio do mapa aqui. Madeira pra caramba. Tô escutando alguém do meu lado. Olha um... Ele já tem um Pidgey ali pra gente pegar. Vou falar muito as referências de Pokémon. E já peço desculpas aí. Adiantado, porque não tem como. Pokémon tá na veia. É por isso que eu tava tão empolgado pra jogar esse jogo. É... Como é que é? C pra cancelar. F pra construir. Vambora. Agora um pouquinho aqui de... Fortnite. Fortnite. Vamos... Hum... Já tem uma marreta aqui. Vou pegar essa marreta aqui. Primitivo... É... Workbench primitivo. Eu... Quero começar esse cara. E aí? Já dá pra pegar? Ah, já dá pra pegar. Pera aí. Não é pegar. Eu tô construindo aqui, né? Na mão mesmo. E aí? Peguei ele. Já foi pro level 2. Já porretão. Ah, vem cá. Vem cá. Toma ali. Toma ali. Ih, toma ali. Ih, toma ali. Vem na porrada. Taca a Pokébola. Taca a Pokébola. Como é que pega a Pokébola? Ih, caraca. Toma. Toma. Tá maluco? Tá brincando? Tá de sacanagem comigo? Taca a Pokébola. Cadê a Pokébola? Eles morreram mesmo? Tá, deixa eu ver então. Eu tô fazendo alguma coisa... É... Cadê? Open the technology screen from the menu and unlock the power sphere. Tá, onde é que eu faço essa tecnologia? Achei. Calma aí. Calma aí. Tamo chegando lá. Agora... Hum... Eu tenho que ter um paladium, pedra e madeira. Madeira mole. Isso aqui... Madeira pra caraca. Ainda mais que eu tô com esse porretão aqui. Vai rápido. Eu consegui uma fibra, hein. Fibra é nova. Ó. Madeira 4. Me cansei. Tá ficando de noite? Ih, caraca. Tá ficando de noite. Mais uma fibra. Mas eu não quero isso. Eu vou ter que... Tá, pronto. Deixa eu... Ver o... Aqui o quanto que eu coletei. Pra... Hum... Então eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma esporrada na... Na... Na pedra ali primeiro. É... Pedra. Onde é que tem pedra? Aquela ali, ó. Ali é pedra. Com certeza. Deixa eu falar com essa aventureira aqui. Ih! É meu! Level 3. E aí? Eu consigo falar contigo? Ah, você veio do mundo de fora. O mundo externo. Ah! I don't have the... Calma aí. Eu não tô conseguindo ler. Tá. Ela tá me falando que não consegue sentir o cheiro de pausa em mim. Esse negócio... Ficar falando isso vai ser muito... A quinta série... Brota aqui eternamente. Ele tá falando que... Se eu demore... Eu vou... É... Se eu demore em volta, né? Se eu demore... Se você demore por aqui... Vai ser facilmente morto. É... E tá me dando alguma coisa. É... Tome isso. Faça uma arma. Ou alguma coisa. Tome dá. Ó! Ele me deu 10 de madeira. Entendi. Boa. Eu não sei... I don't know how to make... Ah! Você não sabe como construir uma arma? Você... Parece que você precisa aprender o básico de sobrevivência. É... Primeiro você precisa de um primitivo workbench. Que é aquilo que eu construí ali em cima. Então faça um craft... Faça um craft de... Machado. Uma vez que eu consegui... Agora bow... Um arco... Com... Madeira e pedra... Eu estarei... Preparado, né? Então, beleza. Deixa eu só... Tá. Agora ele me expulsou. E aqui ele vai continuar... Só tô esgotando o diálogo mesmo, como... Quem não quer nada aqui. Então deixa eu ver o que ele me deu. E de inventário? Não. Caraca, não tem... Inventário no ask mesmo. Tenho dois ovos. Eu tenho... Eu tenho fome? Isso aqui é fome? Vamos pra pedra. Eu fiquei... Eu fiquei seriamente confuso o que é isso aqui. Isso aqui é vida, obviamente. Se eu apanhar... Mas isso aqui é fome? Me dá só um minutão, galera. Cadê o bow? Aqui, ó. Old bow. Eu tenho que construir um bow... 21 de madeira, 5 de pedra, 15 de fibra. Tá. Então... Temos que construir um stone axe e um stone pickaxe. Pedra, 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 pedra. Tome, 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 tome. Será que vai quebrar minha... Você tem pontos que não foram utilizados. Cansei. Isso aqui vai demorar. Preciso construir. Tome, 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 tome. Tome, tome porreta. Toma. Tá. Já dá pra mim construir? Ou não dá pra mim construir? É... Machado dá. A picareta não vai dar. Mas isso aqui é mole. São 5. Eu tô com 7. Eu preciso de mais 3. 2. 3. Ainda ganhei um... Pau de um fragment. Pau de um fragment. É... B. To build a Pau de um fragment. Cadê? 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 Ué, me enganou, hein? Pau de um construct base. Tô maluco? Cadê o Pau de um fragment? Ih, caraca. Amém, meu Deus. Não, não, não. Cancela isso. Tá maluco? Caraca. Dei uma linha aqui. Deixa eu voltar lá. Pra... Eu sei que eu poderia ter construído ali. Tô cheio de madeira. Tô cheio de madeira. Mas... Ah... Destravar... Viagem rápida. Como é que eu destravo? Destravou? Epa! Um ponto de tecnologia. Cadê o mapa? Eu não tenho nem mapa ainda. Tá bom. Eu não quero fazer viagem rápida. Eu vou apertar? Ah, que é o mapa aqui. M. M. Ah, obviamente que M é mapa. Tinha que ser. Tem outros pontos aqui. Parece ser grande esse mapa, hein? E vamos destravar, mas não... Ih, caraca. O que é isso aqui? O que apareceu aqui? Pautinho? Apareceu um negócio aqui. Apertei um botão sem querer. Vamos construir uma... Um machado? E? Deixa eu adquirir. Vamos adquirir. Vamos pegar uma... Uma picareta. Sucesso! Agora? Agora eu vou arrebentar. Agora. Machadão de Thor. Calma aí. Ah, dá pra... Eu consigo trocar. Calma aí. Cadê minha... Ah, eu não peguei? Calma aí. Eu acho que eu não peguei a picareta. Ah, não peguei. Então já sabe, né? Criou. Pega, galera. Não esquece, não. Eu tô achando que é automático, né? Automático, não. Já vem aqui, ó. Agora eu vou... Ó, 65. Sabia. Sabia, pô. Sucesso. Pô, não é possível que essa árvore não ia quebrar. Vambora que agora eu vou arrebentar todas as... As árvores aqui. Toma! Agora eu quero... Agora eu quero... Preda. Eu quero Preda. Open the technology screen from the menu and unlock the power sphere. Calma aí. Calma aí. Calma aí, jogo. Ué? Cadê o negócio de pedra que tava aqui? Ah, não. Tá aqui embaixo. Caraca, que susto que me deu. Picaretão. Vou quebrar, vou quebrar. Deixa eu tomar meu matão. Matão sagrado. Enquanto... Enquanto... Eu arrebento. Esse bo... Ih, caraca. O gato Mioquim. Ih, é o... Como é que é o nome do gato Pokémon lá, cara? Eu só lembro da evolução dele, que é o Pérsion. É o Meow, pô. Não é o Meow? O nome? Tome. Destrui tudo. Destrui tudo. Tome. 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 Boa. Agora, já dá pra mim construir. Eu preciso construir esse... Ó, Palm's Field já dá pra construir. Como é que eu construo? Opa, calma aí, que agora eu fiquei com medo. Tem um Camp Fire. Estrutura. Repair Bench. Hand Torch. Pau Box. Hum. Ah, esse aqui é o... Facility for Story. Capture Pau's. Esse aqui é o... É o Centro Pokémon. Eu venho pra cá e deixo... E deixo os meus Pau's aqui, aumentando o HP. Mas, beleza. Vamos, então... Pegar isso aqui. Tem certeza que quer destravar? Quero. E aí, como é que faz? E vamos pegar um Camp Fire. Calma aí. É só sair clicando igual um... É isso mesmo, eu tenho, ó. É madeira. Precisa de 10, cliquei. É meu. E essa estrutura aqui também. Ah, tá. Esse aqui são... Caraca, tem bastante tecnologia, hein? Olha a árvore. 50. Gostei desse casacão. Tá, beleza, beleza. Então, simplesmente, preciso dos materiais. Cliquei, sucesso. É... Então, preciso de fibra. Fibra, eu consigo... Opa, o que é que eu librei ando ali? Opa, tem negócio aqui também. Preda. Ih! Tô carregando muito item. Como é que... Dá pra fazer uma mochila? Como assim eu tô pesado? Tô pesado como, meu parceiro? Hum... Tô pegando o jeito já, hein? Vou pegar isso tudo aqui. Barry, eu tô pesado mesmo. O boneco aqui tá... Ih! Ih! Pedindo arrego. Ih! Socorro! Eu quero a minha mãe. Tá, peguei isso tudo. Mas o que eu quero mesmo... É rebentar. Dá essa armadeira aqui, vambora. Tome. 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 Acabou. Ó, 5 de... Quanto de fibra eu precisava? Ou 6 de fibra aqui. Quanto de fibra eu precisava? Quanto de fibra eu precisava? Caracoles? Cadê fibra? Tecnologia aqui. Ó! Calma, é quanto de... Quanto? Tá. E agora, arrow? Hum... Eu vou precisar dormir? Pra mim dormir, eu vou precisar de wool. Wool! E como eu construo um wool? Repair kit. Eu vou pegar isso tudo aqui, sucesso pra mim, valeu, é nóis. Aqui não dá, porque eu preciso de um wool. Vou pegar isso aqui também. Apesar de que eu não entendi. Eu não entendi porque eu não sei o que significa esse sun. Sun. Hum... Mas tudo bem. E agora eu preciso de wool. É... E agora? Caraca... Eu tô tão pesado. É sério isso? Que eu não consigo andar, cara. Que loucura. Loucura, loucura. Então só de sacanagem também? Só de sacaneida? Eu vou construir um negócio aqui mesmo. É... Primitivo Workbench. Calma aí. É primitivo que eu quero? Aqui armazenamento. Comida. Ou... Uma cama do pau. Coisas aqui pra... Construir uma casa. Construir uma casa. Maneiro. Minha casinha. Boa. Gostei, gostei. Construir uma casa. Campfire. Mas... O que nós queremos primeiro? Deixa eu construir isso aqui de novo. Caraca, mas eu não consigo me mexer mesmo não. Que agonia. Calma aí. O que eu posso tirar aqui? Pedra. Eu jogo fora? Ó. Drop. Drop. Pronto. Depois eu pego de novo. Tô te escutando aí, hein? Qual foi? Quer virar meu Pokémon? Quer que eu te capture? Quer? Quer que eu te capture? Vem cá. Safadinho. Me chame e sai correndo, né? Tudo bem. Tudo bem. Depois a gente conversa. Vamos construir. Construir esse cara. Vai demorar um pouco. Será que eu decorrer dos níveis, né? Dos leves aí que eu aumento. Será que eu passo a construir mais rápido? Eu já tô nível 3. Já tô nível 3. Ó, aumentou? Quase. Achei que ia pro nível 4 agora. Mas não fui. Beleza. Construir você. Agora eu quero construir você. Quer muito. Me dá muito. Muito. Quero muito. Muito. Tá bom. Esse é o meu máximo. Então, vambora. 29 flechas. 29. Ó. Essa aqui foi rápida. Uma. Cacetado. Deixa eu tomar meu mate aqui de novo. Ah, aqui ó. Olha, olha. É. Até me empolguei aqui. Eu vou construir a Pokébola. A Pokébola se chama Esfera Pau. Então, eu vou construir uma Pau Sphere. Assim que eu terminar de construir, eu ataco o Pokémon, enfraqueço ele. E apressiono o quê? Pra atacar aí a Pokébola e capturar o bicho. Então, cadê o... Ah, vocês tão vendo aqui? Ah, vocês vão tomar. Vocês vão ser meu Pokémon. Vocês vão virar meu Pokémonzinho. Vai logo, vai logo. Chega. Calma aí. Depois eu... Calma aí. Não faz não. Vem cá, vem cá, vem cá. Já tô aqui no Pau Sphere aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Opa, fica aí. Pide aí. Cadê, 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 cadê? Oxi. Pau. Ah, não. Ah, que droga. Oito. Oito de madeira. Oito é mole. Oito é tranquilo. Oito é sucesso. É isso aí, ó. Doze, treze, quatorze. Ih, eu tô com fome. Viu? Falei que aquilo era fome? Eu falei pra vocês, pô. Eu falei, eu falei. Vamos lá, então. Pau Sphere. Aqui. Não, não é Pau Sphere. É Pau Sphere, tá. Pau Sphere. Aí eu venho aqui, ó. Craft. Eita. Tá. Vai que vai, vai que vai. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Calma aí, cadê, cadê, cadê? Fiquem aí, fiquem aí. Tá. Agora. Tu tá... Para de minhar pra mim. Eu vou aí te pegar. Calma aí. Agora eu venho pra aqui, que eu tô cheio de fome, né? Tô cheio de fome como... Como você. Tal. Pimba. Sucesso aqui, ó. Dezesseis. Tome-lhe. Mas... Ih, cara, acabou. Eu tinha dois ovos. Eu não tinha dois ovos, não? Eu acho que eu tinha dois ovos. Me dá uma frutinha aqui, então. Tome-lhe. Beleza. Power Sphere. Aí eu venho aqui, ó. Tira-dum. Craft. Calma aí. Cadê? Missão. Tá. Eu ainda tenho que completar as missões. Cadê meu... Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, caraca! Não, não, não. Eu taquei. Não era pra atacar, não, pô. Calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bichinho. Que que é isso aqui? Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar, vou te amassar. Vou te levar pro outro planeta. Ah, entendi. Enquanto eu tô aqui dentro... Ó, aqui fora eu não vou conseguir, tá vendo? Ó lá. Que isso? Entendi. Entendi, entendi. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mio, mio, vai tomar. Vem cá. Pô, o jogo tá escurão. Caraca, a noite aqui... Tá, é de propósito, entendi. É de propósito, por quê? Pra eu construir... Construir o... Cadê, cadê? Tom, ele, Tom, ele. Campfire. Pô, ele constrói lentão, que agonia! Cacetada! Aí sim, minha internet deu uma leve balanceada aqui. Deixa eu abrir o jogo de novo. Pô, tava no meio do cozimento das minhas plantinhas. Será que o jogo salvou? Oxe, por que meu player name é 161? Que... 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 Player... Que... Nome feio do caramba! Nome troncho! Ah, boa! Salvo exatamente onde eu tava. Vambora. Deixa eu continuar fazendo minhas plantinhas aqui. Ainda tenho que terminar de... De construir... Meus arcos ali, né? Caraca, maldito! Passou um mosquito na minha... Na minha frente aqui. Odeio mosquito. Vou te pegar, vou te amassar, vou te levar pro teu planeta. Vem, Pokémon! Vem, Pokémon! Vem, Pokémon! Vem, Pokémon! Vem, Pokémon! Pô, eu já completei a missão... Craft Pawsphere. Já completei a missão. Já completei. Por que que não tá dando ali pra mim como completado? Ih, caraca, tô com frio! Ih, caraca! Serviram isso? Como assim? Como assim? Que isso? Como assim? Dane-se. Ah, não. Tô aqui, ó. Tô pertinho da fogueira, cara. Já que... Toma de bobeira. Ah, agora que eu vi, ó. Tem um símbolo... De noite. Ali perto do build. E aí... Ah, mentira. Que eu tô aqui do lado aqui, ó. Tá bom, não tô tão... Não tô tão do lado quanto eu achei que eu estava. Pô, vou dormir, né? Vou fazer o quê? Vou dormir. Não tenho o que fazer? Então, vamos dormir. Ah, eu não tenho cama. Eu não tenho cama. E dá pra construir uma cama? Ah, não dá porque eu preciso de... E como eu consigo? E como eu consigo? E como eu consigo? Aí tu me arrasou, hein? Aí tu me arrasou legal mesmo. Opa! Toma ali! O que que é isso aqui? Ah, feed, place, food, and... Opa! And pause at the base, we'll eat from it. Ah, legal, legal. Isso aqui eu coloco pros meus... É ração, né? Ponto. É ração. Não adianta dar outro nome. Catch, pause. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Clothes. Eu preciso de duas clothes pra fazer meu clothes outfit. Ah, tá. Alarm Bell. Enemy Invasion. Entendi. Tá, e aí? Aí eu não posso dormir. Aí não tem Pokémon aqui por perto. Aí eu faço o quê? Não dá pra madeirar. Ó, não sei o que eu... Um, dois, três. Ah, minha vida tá terminando. Minha vida tá acabando. É, 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 é. Agora é o que eu vi ali, ó. E aí? Aí, enche, enche. Ah, ela enche sozinha. Pelo menos isso. Ah, deixa eu pensar o que eu faço. Deixa eu pensar o que eu faço. Ainda falta muito pro dia? Eu vou ali arrebentar essa... Arrebentar essa árvore aqui. Já que a vida enche sozinha... E pior que eu tô ficando pesado também, né? Tem isso. Eu consigo mover? Calma aí. Consigo mover? Fast Travel? Ah, bosta. Eu construí aqui. Opa! Tá amanhecendo Agora sim Agora Agora eu vou igual um Agora eu tô no gás, tô no gás, tô meio energético Tô até mais rápido ali, ó Olha a impressão minha Tá até mais rápido, tá mais rápido Ou não tá mais rápido, eu tô maluco Vem, 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 cadê o PID? Cadê o PID? 12 Handwork 4 4 5 Última, última Vem, PID Cadê o PID? Eu quero capturar o Pokémon Peguei Repair o kit Stone Spear Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo, hein Calma aí Pau Sphere Pera aí que agora eu fiquei na dúvida Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Cadê meu inventário? Ó, eu não tenho Nenhuma Pau Sphere Não tenho nenhuma, só que se eu clicar aqui Filha da mãe Filha da mãe Então já entendi como é que funciona Eu tenho que vir aqui Construo tudo Uma Duas Duas Boa Peguei minha Pau Sphere Eu queria Tá Eu preciso Picaretar aqui Vamos fazer Fazer aquela lança Consegui mais um Pau de um Fragment Boa Cansei Cansei, mas já consigo construir Eu consigo Então constrói pra nós Ataque Pau To Weak Dan Vamos lá Atacar uns Pau Peguei você Deixa eu só catar mais um pouco de Na verdade eu vou catar é nada Se não Opa, consegui um War Mais um Pau de um Me dá um War Or Or Me dá um Or Dois Pau de um Tô ficando cansado Cansei Mais um War Fechou Agora vamos pegar o Pokémon Vem Pokémon Vem 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 Pikachu Vem 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 Pokémon Opa Eita Opa Cadê o Meow O Meow Saiu daqui Opa Cadê Tá o Meow Ali Vamos pegar quem primeiro Calma aí Meow Pô Vai pra muito longe não Pô Nível 1 Nível 3 Vem 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 Tome Agora vem pra cá E Tome Aí Calma aí Calma aí Por que que tu não tacou a pokebola Cacetada E Você é meu Sucesso Ainda peguei um O que que é isso aqui que eu peguei O que que tu tá me batendo aí cara Sai daqui Tome Capei Capei feião Cadê a lança Cadê a lança Lança Eu quero lança 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 Filha da mãe Para de gastar Caracuris Cadê a lança Toma Pronto Isso Foi difícil Aí agora eu tô sem Tô sem Cacete de agulha Da pokebola O que que foi isso gente Brotou O 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 recuperando sua vida quantas duas duas muito ruim duas eu quero o miau vamos pegar o miau agora o miau você é meu miau eu escolho você cadê o miau a miau aqui miau você é meu filha da mãe anna vai vir não tá bom então pega esse aqui ó vem gengar e caraca me tacou ali um boletão aqui Que parada me segue Sai Sai 79 79 Opa, 80 Filha da mãe Vai, vai, vai Você é meu É isso Sucesso Gostei desse negócio aqui O que é isso aqui? Ih, você não vai conseguir usar Usar efetivamente pokémons Que estão no nível maior que o seu Ou seja, me chamou de fraco Me chamou de fraco Vou te mostrar quem é fraco O jogo Acesse o pau box e sumon A pau to your base Como é que é o pau box Pau box Olha, pau deck Legal, legal, legal Eu quero Cadê o pau box Pau box Ué Pau box Calma aí Ah, tá aqui Ah, tá aqui Tá Acesse o pau box E sumon a pau to your base Tá bom, entendi É pra mim vir aqui Tum Aí Você fica aqui E você Sumon Sumon Pau to your base Aqui Toma Tanananana Tananana 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 É Tem que capturar 5? Por que 5? Palms without bet Eu tenho que construir uma cama agora Porque os bichos se estressam, cara Os bichinhos tem que ter cama Os bichinhos tem que ter cama E eu tenho que ter comida Sem madeira? Madeira é mole Madeira é A mão na chupita Toma Pega a madeira 16 Toma 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 Tá bom, jogo Já vou construir ali Opa Tô ficando pesado Tô ficando pesado Tô ficando pesado É Cama Vamos ver uma cama aqui Bem do ladinho Aqui, tá bom? Bonitinho Bonitinho Do lado foguinho Fechou Calma Ih, caraca Safadinho Level 5 Agora fala lá Que o outro pokémon é É mais forte que eu Fala aí agora Quero ver Fala a minha cara Fala a minha cara Use tab to open your inventory and consume food Cada um Cadê aquelas... Aquelas... Hum, tá aqui, ó Baked berries Caraca, eu tô quase passando mal de fome Ah, tá aqui, ó Vamos aumentar o status Ah, aqui, ó Velocidade de work Sabia Mas antes Mas antes Deixa eu aumentar um peso Que é importante Peso 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 Stamina Stamina Tô na dúvida Workspeed HP Stamina Ataque O ataque aumenta Na miséria, hein Caraca Eu tô 50 Eu tô aumentando 100 O ataque Mas... Acho que tá bom Acho que tá show de bola É... Build up your base Tá Until we reach us level 7 Ok Tá Mas eu preciso de... Pokébola, pô Pokébolinha Vai 3? Pô, que miséria, mané Por que 3? Porque eu preciso de madeira Então vamos fazer madeira Pô Ainda tá de dia Quero pegar muito Pokémon Ih 5 Aí sim Tomar-lhe um matão Ai, adoro matão Matão é muito bom Ih, caraca Vai pra lá Tá Tô aqui Tá É... Pokémon, Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon Pokémon Cadê o gato? Cadê o gato? Tava minhando pra caramba pra mim Agora... Gato Vem cá, gato Vem cá, gato Temos que pegar Temos que pegar Vem, miau Vem, miau Não adianta correr não Não adianta correr não Não adianta correr não que eu vou te pegar Não adianta correr não que eu vou te pegar Vem, miau Aonde que tu vai, miau Tome 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 Miau Você é meu O que é aquilo ali? Tá se escondendo de mim? Que porra é essa? E nível 6 Brinca com o cara Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Filha da mãe Vem pra mãozinha Vem Vou te pegar Tome E aí Tome E aí Tome Tome E aí, vai querer mais? Tome Agora vem pra cá, ó Filha da mãe Tome Tome 50% Você é meu Vai, 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 vai 80%, 80%, vai, 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 vai Yeah Who crates? Who, who crates? Who crates? Cadê o Pidge? Cadê o Pidge agora? Aumentaram o meu level Ah, capturando 30 pau Cadê o Pidge? Pidge? Ah, não, Pidge Tinha um monte de vocês aqui, cara Para de mentir pra mim Pidge E aí, meu parceiro Aí, adivinha Olha aqui que eu tenho Tem um arco Still hanging around Go on Get out E aí, ela me expulsou Mó vacilão, mané Aí, me presta essa arma aí Todo respeito Na moral mesmo Não vai não? Mão de vaca Oi Eu quero o Pidge Eu quero o Pidge Me dá um Pidge Eu quero um Pidge Caraca, o tamanho dessa rocha aqui É vermelha? É vermelha Ah, ela tem Ela é vermelha Porque ela tem Ela tá cheia de ore Ore O que seria ore? Ore é cobre? Calma aí, filho Não cansa não Ore Ore É simplesmente Minério Tem que continuar Tem que construir Eu tô escutando Eu tô escutando Eu tô escutando Cadê? Deixa eu só terminar De destruir isso aqui Mas eu tô escutando Não é um Pidge Tá com cara de seu Miau Só que eu já tenho Um Miau Não quero mais Outro Miau não Caraca, essa rocha É muito grande Eu spanco ela E não Eu tô com A picareta Não tô? Tô com a pitareta Eu tô com a pitareta Picareta Pitareta é Ah, mas é rapidão Na moral Que tá me incomodando muito Olha quantos pombos Falei que tinha um Miau ali Ota Vou pegar Ah, é agora que eu pego o Pidge Calma aí Tá escurecendo Ainda falta Ainda falta bastante Pra ficar de noite Tenho quantas pokebolas Três Ih Dá Dá e sobra Capturar Cinco Lambaus Chegando Level 7 Caraca Parece Cara Que isso Cara Parece que tá muito Colado aqui Comigo Ah, pedra Tu tá demorando muito Eu vou pegar aquele Pidge ali Olha quantos Pidgezinho Vem cá 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 Pedi você Meu Dois Eita Cativa Cativa É Miau Três Um Dois É você que eu quero Tome Ih Ferrou Cocu Cocu Nada Vem cá Tome Tome Seu lerdo Por que tu fez isso Tome 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 Caraca Ele inapossível Um Dois Três Quatro Ué Cadê o bichão Miau Chicken Calma aí Calma aí Calma aí O meu Miau Calma aí 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 O meu Miau É você Você Miau Joga pra Lua Você é Masculino Então Será que tem um Miau Feminino Ali ó Vem cá Miau Vem cá Miau Vem cá Miau Vou te pegar Vem cá Miau Não foge não Miau Eu vou te pegar Miau Cadê você Miau Tem um baú ali em cima Tem um Lambau O que que foi? Vem cá Miau Vou te pegar Miau Eita Caraca Calma aí Calma aí Calma aí Tu tá brilhando Eu nem sabia que tinha isso Vem cá Vem cá Vem cá Tome O que é isso? Ai Tu é duas Mas Ei 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 Caralho Eu morri Meu Deus Eu morri pro Miau Filho da mãe Caraca Meu Miau Me meteu Ele a porrada Ah Vou te pegar Vou te pegar Vou te amar Ah Vou te pegar Que isso Cara Que isso Não consigo nem Caraca Aí eu tô Eu tô sem palavras Caraca Fui Fui Esculhachado Tá ferrado Cadê você? Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Aí o bicho é raro Pior que É Eu tenho que capturar Cinco Por que eu tenho que capturar Cinco de você? Tome 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 e eu quem take up to five paus a time ou seja eu tenho cinco paus aqui comigo e agora também eu só tô nervoso mesmo eu perdi um pokémon shine o saco e aí E aí E aí E aí E aí Ué, por que eu to pesado? Como assim? Tô carregando muito item? Eu faria... Defesa... Hum, hanging trap... Construiu uma hanging trap. Eu tô indignado até agora que eu morri pra cá. Aquele gato. Caraca, esse jogo fica muito escuro de noite. Oxi. Calma aí que eu já vou aqui ó, essa galinha aqui, macho, tá, então vamos pegar uma, primeiro, cadê, cadê madeira? Ah, tu vai dormir, safado? Ah, mentira, boneco, que isso, cara? Um omelete? Hum, já que eu não consigo dormir, vou capturar 5 lambaus, vou level 7 daqui a pouco eu chego, né, tu é level 6? Tem que construir um comedouro pro meu pau Opa, o que que foi isso aí? Vocês viram isso? 3, vai, última, última, última Eu preciso, urgente Ah, será, será? Tu tem LAN Será? Té? 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 E aí E aí e o meia bom E aí e isso 98 Player 161, por que que Player 161 gente? Como é que eu tiro esse nome? Eu não consigo mudar isso Miserável Opa, peraí que o negócio está começando a ficar legal É, o que eu não consigo, por que eu preciso de Wood, Berry, Normal Parachute, Flame Organ, Wood, Stone, Berry Plantation, interessante hein Fazer uma plantaçãozinha Sheep and Fow like Pounds Assign a Pound with traits to farm Produce itens Será que 50 de madeira 20 de pedra Então a pessoa diz 50 de madeira Será que dá certo? Eu acho que talvez se eu botar Se eu construir 2 Colocar galinha E ovelha Eu consigo lã E omelete Eternamente A lua lá Tá vendo aquela lua? Será se? Como é que eu tô de Como é que eu tô de De peso? Eita Tô pesado Tô pesado Ué Eu tenho Wool 6 Como é que eu ganhei esse Wool Wool Lift Open Menu Wool Tá Esquece Calma aí Se eu tenho Wool Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Se eu tenho Wool Eu consigo fazer minha cama Eu consigo fazer minha cama Cadê minha cama? Aí ó Como é que eu não consigo? Tô pesadão Joga no chão Calma aí Que eu tô pesado Por que que eu tô pesado Ór 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 Não preciso de Ah caraca O ór tá pesando muito Mas Eu já consigo construir minha cama aqui Ór Aqui do lado do fogo Perto do meu Preciso construir um roof top Ai tá bom Só tenho que construir um roof top Eu vou fazer Eu vou construir uma casa Mas fora de live né Não tem necessidade de construir Uma casa aqui Prender Constrair meu sangue bom Ai deixa eu botar o War War Aqui Poundbox Upgrade Available Como é que eu O que? Como assim? Isso aqui? Poundbox? Poundbox? Como é que eu dou Um upgrade nisso aqui Nextbox Mission Base upgrade Build a shot bed Shot bed É minha cama é isso? Shot bed Shot bed Eu preciso construir esse feed box In good condition Tá mas eu tenho que construir Enfim Não vou construir um feed box Agora não Tô rebelde Depois Depois eu construo Por que que eu não consegui construir mais? Que eu preciso de madeira e pedra Tá Muito bem Madeira e pedra E Weapon is damage Weapon is damage Então antes de mais nada Ai caceta Vamos construir uma Uma ferramenta Aqui de manutenção Isso aqui já é o suficiente Sim Olha o meu bichinho Vindo correndo Tadinha Já construí Já construí Bonitinho Já construí Obrigado Obrigado E aí eu venho aqui agora E construo um E construo o Cadê? Cadê? Um Ah caracoles Dez Um Ah caracoles Ah caracoles Um Ah beijo Um Ah 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 Um Ah 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 Tá, árvore, árvore E machadão de Thor vai rápido Ah, destruiu Vamos lá Repair o rockbench Muito perto de outra faculdade Ok Então tá bom, vou botar aqui Vem me ajudar, amiguinho Vem, amiguinho, vem, 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 vem É que eu tô cansado? Qual foi? Beleza Não, wooden club Vamos reparar esse negócio E esse aqui também Um, dois, três, quatro, cinco É, tá bem Ruizinho mesmo, hein Tá muito devagar Alô, alô Som, testando Que isso O jogo acabou de crashar Do nada Ai, já tô abrindo ele aqui de novo Será que eu consigo encontrar aquele gato Tô Tô revoltado com aquele gato Voltamos Voltamos Para o nosso mesmo lugar É Preciso de um de pedra Pronto Um de pedra Consegui Pronto Restaurei Oh, como eu restaurei Oxe Olha a violência Eita, carai Gente Tome-lhe 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 Porra Agora Tome-lhe Isso aqui Agora sim Agora sim Cadê O que eu ia construir Sim Você Ah Preciso de madeira Problema não Madeirão Madeirão Embora que eu tenha o que Dois lambaus Dois lambaus Tem Quatro Acertada Um Dois Três Vai Pau de um fragment Tome Tome Sente essa força Agora sim Agora Cinco Vem Vem Amiguinho Vem me ajudar Amiguinho Dois Três Quatro Cinco Tome Iiiiii Bonitinho Lambaus Aqui Lambaus Eu tenho Dois Macho Não Vamos pegar Uma fêmea Vou pegar duas fêmeas Pronto É o desafio Desafio do dia Pegar duas fêmeas Opa Fêmea Fêmea Tome Opa Duny five capture inviting e você tá olhando que o galinha tá olhando que o galinha toma tome achei que não ia capturar já tava ficando meio bolado aqui mané não vou te capturar respeite ai sai sai ai jogo me ajuda obrigada vamos lá lambau lambau galinha galinha os dois são macho os dois são macho pegar uma fêmea apagarinha opa antes de mais nada que que eu preciso para construir isso aqui madeira beleza não dá para quebrar isso não ah não o jogo vai crescer o jogo cresceu de novo meu deus ai assim vai ser complicado meu matão tá acabando o bom é que eles ele salva bem onde a gente parou né acho isso bem legal pelo menos isso vem amiguinho me ajude amiguinho obrigado você é muito gentil é a galinha fêmea opa ali ó e você ganinha macho vai tomar banho sai de mim né 2 um 2 e 3 4 e muitos gatos na verdade na verdade é verdade eu tenho que pegar o ovelha né é não eu já fiz o eu já fiz a missão da ovelha então deixa eu caçar aquele gato vem cá gato que agora você é mil cadê você gato não é possível que eu não vou mais encontrar aquele gato nunca mais que era a deixa eu pegar o baú tem um baú aqui em cima aqui é isso que eu não sou doido eu vi que tinha um baú o coach 415 de goos E aí e tem nenhum Pokémon novo não não Pokémon novo e Tome 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 cadê o teu cadê cadê tua mãe cadê tua mãe cadê tua mãe o caraca não é a opa você é novo eita 16 16 é que é um Dragonite a mãe que eu não tô comigo vou pegar Dragonite ainda não vou mas é aquele eu e ao digite eu pego e caraca o Charmander e vem cá digite você é meu Tome 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 E aí e caraca eita o chefe 38 e calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí vamos vamos com calma que eu só quero esse pinguinho aqui ó Tome Tome vai ficar puto Tome e aí Tome vem pegar E aí E aí E aí Tomei tiro que isso e é pingulete 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 caralho bobo para cacete sai a pingulete você é fêmea então vou pegar o macho aqui por isso tu tá me atacando é vocês eram um casal vem cá cá calma aí eu sai daí mamulete eu tô te mirando não cara E aí E aí eu peguei né sem é Charizard Charmander Charmander é hora para o Charmander que tinha vários aqui cara a que mentirada é essa e caraca e caraca eu pedi ali e o jogo cresceu mais uma vez não tô acreditando nisso meu Deus que caraca não tô acreditando nisso de novo cara e não é possível e aí e aí e aí e aí Oxi, eu tava aqui bem mole, foi mal galera É... eu acho que eu só tenho Eu acho que eu só tenho Ah, tenho! Oxi! Putz grila O meu... ele não salvou o meu... o meu pingulete macho Tudo bem, vamos pegar o... ah, não, o Charmander não, é o Vulpix Pô, tem dois... ah, não, 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 não corre não, não corre não Tem dois... ah ahah Ah ahah Ahah e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e sai é briga é briga é briga deixa eu ver se eu qual tipo de briga eu te dou vai ver adianta me tacar fogo não Toma 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 sem reação sem reação que igual UFC botei no canto e toma você é meu 75 89 o sucesso você é meu é E aí e é preciso de uma chave tem um mausoléu ali tem um pokémon aqui em em E aí e que te o dia é que te o dia é que tá porra de nome é esse é que te o dia é que te o dia se eu se eu ó olha o que eu vou fazer agora em vamos ver se dá certo e que te o dia mas ele levou 11 11 é complicado 11 e se eu fizer o seguinte 11 11 11 né 11 mas eu tenho uma pare aqui eu tenho uma pare e que te o dia e que te o dia eu não consigo que que eu consigo fazer e aí 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 eles me ajudam se eu tiver com eles aqui ó aqui às vezes solta ovo mas se eu se eu colocá-los em um rancho esse aqui enquanto em time aumenta o dano enquanto o jogador está logado eu não consigo não consigo colocar os colocar eles para me ajudar e aí me escolhe um bom mas tudo bem que eu posso fazer isso aqui ó Tome E aí e eu tenho um level 9 ali já dá em opa E se eu, calma aí, vamos tentar um negócio aqui? Tome, 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 tome. Só quero tentar, vamos ver se vai dar certo. E aí, peguei, eu só posso ter 5, né, comigo ali. Vamos ver o que acontece? Ó, só posso ter 5. Pra onde ele foi? Ó. Ele tá comigo? Ele não tá comigo. Ele não tá comigo. Deixa eu pegar esse baú aqui, só de onda. Se for igual o Pokémon, eu só posso ter 5 ali na minha bolsa, né? Tome-lhe, tome-lhe, tome, tome, tome. Me dá. Você é meu. Vamos ver lá. Na minha... Mapa? Desassemble, pau-box, desassemble. Não trava, jogo. Quando dá, essa gargaladinha. Aí, eu tô bolado com a tua mãe, hein. Avisa lá pra ela, hein. Escutou? Avisa pra tua mãe que eu tô bolado com ela. O que é isso? Dinossom. Dinossom, level 16. Dinossom. Será que eu consigo? Sai de mim, que eu quero pegar o Dinossom aqui, ó. Dragonite. Toma aí, cara. Calma aí. O que foi isso? Bir, vai. O que foi isso? Amém. Que barulhinho é esse piscando aqui, gente? É um brilhante? Calma aí, eu tô te escutando, eu tô te escutando. Ah! Lambal brilhante. É um lambal brilhante, galera. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Não sai, não sai, fica aí. Não creche o jogo, não creche o jogo. Ah, eu vou te pegar. Calma aí, calma aí, cara. Você é meu lambal. Brilhante. Um beijo. Um beijo. Ué, oque é isso? Uai Sacau É meu, é meu, é meu Lambau brilhante, você é meu 98, 99 Level 8 E demorou, Lambau brilhante Cadê Lambau brilhante Cadê, como é que eu sei que ele é Lambau brilhante Ah, porque ele é raro Lambau brilhante Lambau brilhante Lambau brilhante Cadê minha picareta? Tá aqui Eu tenho aqui esse Wooden Club É, e caraca, pau de um crystal Tem coisa aqui que, pau fluids Eu hein, tome, 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 deixa eu dar uma cavucada aqui, opa, tô ficando pesado, tô ficando pesado, deixa eu voltar pra minha base Temos que pegar, temos que pegar, temos que pegar Pokémon Deixa eu ver uma coisa, olha, ele aparece, ele aparece Shiningzinho aqui, ó, gostei, gostei, deixa eu botar galinha, tá, isso eu não quiser, ah, runner, ah, calma aí, tem umas, eita, olha eu não sabia disso não é? Não, um runner veio, passeio, esse aqui ó, esse aqui é bicho, esse aqui é bicho Ih, ele é covarde Eu tenho um gato só Aí, ó Opa, pau Gostei, gente, gostei, gostei Deixa eu ver Mais o que que eu posso fazer Já tá dormindo, né Antes de mais nada Uma coisa que eu devo fazer é Comida pro meu bicho E eu vou deixar aqui Perfeito Ai, galera, olha Todo dia Às vezes eu não tô jogando Mas É vídeo de trailer Tem anime Às vezes tem filme Tem vídeo pra caramba Então, se inscreva Valeu Tamo junto Vou saindo por aqui Valeu, galera Abraço Fui E aí Tchau Tchau Obrigado.